Olá, amigos, traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Conte Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje eu vou falar sobre tipos de stops. Tem gente que acha que só existe um ou dois tipos de stop diferente, mas na verdade existem dezenas de tipos diferentes e eu vou apresentar alguns deles hoje neste vídeo. Uma das primeiras coisas que aprendemos quando iniciamos no trading é que nós nunca devemos entrar em uma operação sem ter definido os pontos de saída daquela operação. Numa operação específica, a gente nunca sabe se ela vai terminar em lucro ou prejuízo. Então, por isso que a gente tem que estar preparado para caso o mercado venha contra a nossa posição, a gente tem que ter uma regra, estabelecer uma regra para sair daquele trade, daquela operação. É para isso que servem os stops. Mas a forma de se definir os stops são várias, são múltiplas e tem gente que só aprende uma ou duas formas. Então, este vídeo é para mostrar que existem várias possibilidades de se fazer isso. Primeiramente, eu vou compartilhar aqui o meu gráfico. Então, eu tenho um gráfico aqui, um gráfico genérico, não tem nada de especial aqui neste período. Eu peguei apenas o momento de alta aqui onde ele rompeu um topo anterior. Peguei aqui um pivô de alta no índice futuro. Coloquei esta linha amarela para marcar a máxima deste período aqui. E vamos considerar que este candle aqui marcou o ponto de entrada. Isto aqui, se fosse um donte, se fosse um cruzamento de médias, seria a mesma coisa. É só um ponto de entrada genérico. Então, vamos supor que este candle aqui foi o meu ponto de entrada. Uma vez que eu entrei na operação, seja no rompimento da linha da máxima anterior, seja aqui no fechamento do candle, não importa. Uma vez que eu entrei, eu preciso definir o stop, porque eu espero que o preço suba. Se eu comprei aqui, é porque eu estou esperando que o preço suba. Neste caso, a expectativa até se cumpriu, mas poderia muito bem ter voltado e ter estopado a nossa operação. E no caso disso acontecer, a gente tem que estar preparado. Então, eu entro neste candle e onde eu coloco o stop? Bom, eu vou falar de três categorias e vou dar exemplos diferentes para cada categoria. A primeira categoria de stop são os stops fixos, tá? É um stop que você coloca ali na tela e deixa lá e você não atualiza, não mexe nele, tá? Existem vários tipos dentro desta categoria, vários tipos de stop. Um dos tipos mais comuns é o stop técnico. O que significa o stop técnico? É um stop que ele é justificado pelos princípios da análise técnica. Então, caso eu entre neste candle, eu poderia, por exemplo, colocar um stop neste fundo anterior. Por quê? Porque, segundo a análise técnica, se eu tenho uma formação de fundo, é porque eu tenho uma grande força compradora nessa região. Então, se eu perco essa região, é porque a força compradora acabou e esse preço, a partir de agora, pode cair muito. Então, se ele perde essa região, existe uma grande probabilidade de continuar caindo. Então, eu posso escolher este fundo aqui como uma região de stop. Seria um stop técnico. Eu poderia também colocar o stop na mínima deste candle. Vou aumentar o zoom aqui. Então, eu tenho aqui o meu candle de entrada, tá? Vou até aumentar a espessura desta linha aqui para ficar mais nítido. Fica bem nítido aqui. Então, eu tenho aqui o meu candle de entrada e acredita-se que muitos compradores entraram aqui acreditando nesse rompimento. Então, se o preço voltar e devolver toda essa alta e perder essa mínima, é um motivo para eu acreditar que o preço vai continuar caindo. Então, é uma outra região boa para eu colocar um stop fixo. Então, eu poderia também colocar o stop na mínima deste candle, tá? Então, são formas diferentes de colocar o stop fixo utilizando análise técnica. Agora, além da análise técnica, eu posso usar outras coisas, outras justificativas para colocar o stop. Eu poderia, por exemplo, colocar um stop percentual, tá? Então, eu tenho que medir, tá? Qual que é a variação média ali do tamanho dos candles. Se eu pegar esse candle aqui, por exemplo, ele teve uma variação de 1,46%. Esse outro aqui, 2,55%. E esse aqui, 0,47%, tá? 0,47%. Então, assim, em média, foi algo em torno aí de 1,5%, mais ou menos. 1,5%. Então, eu posso pegar o meu ponto de entrada, projeto para baixo 1,5%, eu posso pegar o número redondo 2%. O meu stop vai ser um stop percentual de 2%. Então, vamos supor que a minha entrada foi aqui, tá? No fechamento do candle, eu calculo 2% para baixo, vai dar mais ou menos aqui, ó. Tá? Mais ou menos aqui, assim, ó. Cadê? 2%. Mais ou menos aqui. Colocaria o stop por aqui, tá? Aqui embaixo. Isso é um stop percentual. Para saber o valor ideal, tem que fazer backtest. Eu testo ali com 1,5%, 1, 2, 3, 2,5%, né? Para otimizar aí o melhor resultado para usar o stop. É um outro tipo de stop fixo. Stop fixo percentual. Um outro stop parecido com o percentual é o stop financeiro, tá? Às vezes, pode ser que o tamanho da nossa mão, usando uma linguagem de jogo, né? O tamanho da nossa mão, o tamanho da nossa posição, ela varie, né? Dependendo ali do tipo de sinal, a gente pode entrar mais pesado ou mais leve, né? Nesse caso, ao invés de usar um percentual fixo, eu posso calcular um valor de perda. Vamos supor que eu estou fazendo ali day trade, eu não quero stops acima de 100 reais, tá? Então, eu vou calcular uma distância onde o meu prejuízo financeiro seja fixo de 100 reais, tá? Ah, eu estou operando swing trade, tá? Então, eu não quero perder mais de mil reais, por exemplo. Então, eu vou calcular uma distância onde a minha perda é igual a mil reais. Então, todos os stops que eu tiver a partir dali serão stops fixos de mil reais. Então, o que eu fixo ali é a minha perda financeira. É uma outra forma de trabalhar um stop fixo. Então, eu vou fazer o cálculo, tá? A própria plataforma, eu posso arrastar aqui a ordem de compra ou de venda. Ela já calcula ali qual que seria o meu suposto prejuízo, né? Se a operação não for a favor. E eu já tenho ali o meu ponto de stop, tá? É bastante utilizado também. E muitos backtests mostram que o stop financeiro, ele é muito útil, tá? Ele é muito bom, tem um resultado muito bom em algumas estratégias. E por fim, para encerrar essa categoria de stops fixos, podemos usar um indicador para determinar esse stop fixo, tá? Eu poderia, por exemplo, utilizar o ATR, tá? Então, eu insiro aqui o ATR, tá? No Profit, ele tem o nome de True Range. E vamos pegar aqui o ATR, por exemplo, dos últimos 10 dias. Aplicar, tá? Então, esse candle aqui foi o meu candle de entrada. Eu vou dar uma olhada no tamanho do ATR do dia. O ATR desse dia foi 2005. Então, eu posso... Vamos supor que a entrada foi na abertura. Eu posso colocar 2000, 2005 como o meu stop, tá? Ficaria mais ou menos aqui embaixo, ó. Vou colocar uma outra linha aqui, tá? Bem mais ou menos assim, ó. Só para pegar a ideia. É mais ou menos aqui mesmo, tá? Então, o meu stop seria aqui, stop fixo. De onde que eu tirei esse stop? Daqui, ó. Do ATR. O ATR, ele mede o tamanho médio dos candles. Nesse caso aqui, configurei para 10 candles. Então, o que ele fez? Ele pegou os últimos 10 candles, calculou aí mais ou menos o tamanho médio e me diz que o tamanho médio é em torno de 2000 pontos. Então, eu projetei 2000 para baixo aqui. Ele é o meu stop. Ah, eu preciso de um stop mais longo. Usa duas vezes o ATR. Em vez de colocar 2000, coloca 4000. Ficaria aqui embaixo, tá? Então, eu estou usando um indicador para definir o meu stop fixo. Ah, Daniel, é só o ATR? Não. Você pode usar vários outros indicadores, tá? Você pode usar, por exemplo, um don'tia, que vai marcar a mínima de um determinado período. Fixa aquela mínima e utiliza ele como stop. Vou mostrar aqui para vocês de exemplo. Ó, don'tia. Canal don'tia. Inserir. Vou pegar aqui, por exemplo, 10 períodos. Tira essa médica, a média não me interessa. Aumentar a espessura. 10 períodos. E faz um deslocamento aqui. Ok. Tá? Então, a minha entrada foi aqui. Olha onde que o don'tia andava. Lá embaixo. Então, ele vai ser o meu stop. E eu mantenho fixo, tá? Coloco o meu stop aqui para o ponto final. Tá? É uma outra forma de usar indicadores. Você pode usar vários indicadores. E aí, você faz os testes para ver qual indicador é ideal para definir o seu stop. Todos esses stops são stops do tipo fixo. Agora, tem aqueles stops que não são fixos. São os stops móveis. Alguns chamam também de trailing stop. São stops que vão se movendo no tempo. E existem vários tipos também de stops móveis. Stops móveis, você pode usar indicador ou não. Você tem essas duas possibilidades. No caso do indicador, basta você seguir a orientação do indicador. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está usando o don'tia, né? Vou pegar um don'tia mais curto. Vou pegar aqui um don'tia de três períodos, tá? Por exemplo. Então, olha só. Eu entro aqui, tá? Nesse trade. À medida que o preço vai subindo, o don'tia vai subindo. Então, ao invés de fixar o meu stop aqui embaixo, eu vou subindo o meu stop junto com o don'tia. Tá vendo? Eu vou subindo à medida que o preço vai subindo. Qual que é a vantagem de usar um trailing stop? É você não devolver o lucro. Vamos supor que ainda não chegou no seu alvo e o preço voltou, você não vai devolver todo aquele lucro que você ganhou, tá? Um ponto negativo é que ele costuma diminuir a taxa de acerto, tá? É por isso que você tem que fazer o backtest para ver se esse trade-off aí compensa para você. Porque, por um lado, você vai devolver menos, tá? Mas, por outro lado, ele diminui um pouco a taxa de acerto, sempre que a gente usa um stop móvel, tá? Agora, indicadores, gente, para stop tem vários, né? Um bem famoso é o stop ATR. O stop ATR, ele faz exatamente isso, tá? Olha ele aqui embaixo. Vou mudar a cor dele. Vou colocar uma cor mais chamativa aqui e aumentar a espessura também. Vou deixar ele mais próximo aqui, ó. Deixar um fator de 1, tá? Então, olha só, tivemos uma entrada aqui neste candle, vou redar para cá. Tivemos uma entrada, o meu stop estava aqui. À medida que o preço vai subir, nós estamos subindo junto. Está vendo? É o meu stop ATR. Ele foi atingido aqui, ó. Tá? Foi atingido aqui. Então, é um outro indicador. Gente, tem vários indicadores. Vou dar mais um outro exemplo aqui. O high-low, tá? High-low activator. Alguns apelidaram de high-low escadinha, né? É bem famoso também. Três períodos. A entrada foi aqui, tá? O preço foi subindo, o indicador vai subindo junto, ó. Subindo junto, ó. Ele foi tocado aqui, ó. Você pode sair no toque do indicador ou você pode sair na virada do indicador. Nesse caso, olha a virada. Depende da sensibilidade que você quer. Se quer uma saída mais sensível, você sai no toque. Se quer uma saída menos sensível, sai na virada do indicador. Enfim, existem vários indicadores que você pode utilizar para ter um stop móvel no seu trading. Agora, você também pode ter um stop móvel sem o uso de indicador. Você não depende de um indicador para isso. Você pode, por exemplo, usar um stop percentual, igual no fixo. A diferença é que você vai subindo o percentual de acordo... Na verdade, você mantém o percentual, mas você vai subindo o ponto de referência de acordo com o fechamento do candle. Então, vamos supor que a sua saída é em 1%, 2% vamos considerar 2%. Então, o primeiro stop seria dessa entrada do fechamento até 2% para baixo, que seria aqui em torno de 2%, 360%. Vamos colocar a linha aqui, ó. Ó, 2%, cadê, cadê? Tá aqui, ó. Um pouquinho mais para baixo, tá? Mais ou menos aqui assim, ó. Tá? O próximo candle, o preço caiu. Então, você não mexe. Você só vai mexer quando subir. Aí, o próximo candle, olha só o tanto que se moveu. Aí, agora, você vai subir o stop. Você vai considerar 2% desde esse fechamento aqui, ó. Cadê 2%? Onde que tá? Ela tá aqui, ó. Então, essa linha que é o stop, ela viria aqui para cima. Tá? Aí, aqui, sobe mais um pouco, ó. Subiu mais 700 pontos. Aqui também vai subir. Tá? Opa. Vai subir. Tá? Então, ele sempre vai considerar 2% do último fechamento, exceto quando cai. Quando cai, você não diminui. Esse stop, ele só sobe. Tá? Porque senão, você nunca vai stopar. Ele só sobe. Quando o preço cair, deixa ele fixo, até tocar nele. Então, nesse caso, você não tá usando o indicador. Tá usando o percentual que vai subindo de acordo com o candle. Tá? Uma outra forma de fazer isso, talvez até mais simples, é ao invés de usar o percentual, usar a mínima. Aí, você pode usar, por exemplo, a mínima do último candle. Então, vamos supor, esse aqui foi o seu sinal de entrada. O seu stop seria a mínima desse candle. Quando completa esse segundo candle, você sobe o stop para a mínima dele. Veio mais esse candle, sobe o stop para a mínima do outro. E a cada candle, você vai subindo o stop. Tá? Nesse caso, você seria estopado aqui, ó. Sairia aqui, ó. Na mínima deste candle. Existem variações disso também. Você não precisa sair na mínima de um candle. Você pode sair na mínima dos últimos dois candles, por exemplo. Então, você sempre vai subindo de dois em dois, ao invés de um em um. Então, nesse caso, o stop estaria aqui, ó. A mínima de dois candles. O preço veio aqui e não tocou. E depois continua subindo, tá? Se a gente usasse a mínima de dois candles, o stop seria aqui, ó. Seria aqui. É menos sensível. Tá? Esse preço tocou a mínima desses últimos dois candles, tá? É uma outra forma de montar um stop móvel. Para vocês verem que existem várias formas de montar stop, uma outra forma, e também não usa indicador, é fazer o seguinte. O seu stop, ele vai acontecer quando vier um candle contrário. Então, nós entramos nesse candle e nós vamos continuar comprado até aparecer um candle negativo. Para simplificar aqui a visualização, eu vou considerar a variação interna do candle, tá? Eu não vou considerar gap, tá? Só para simplificar. Mas você pode considerar ou não, tá? Então, enquanto a gente tiver candles brancos, é alta. Então, eu não vou sair. Neste momento aqui que eu tive um candle preto de queda, eu encerro a minha operação. No fechamento, eu saio aqui, ó. Tá? Então, minha operação entrou aqui nesse candle e saiu nesse fechamento, porque foi o primeiro candle contrário à minha operação, tá? Esse é um stop bem sensível. No primeiro candle que vier contra, eu encerro a operação. Eu posso diminuir a sensibilidade dele, tá? Como que eu faço isso? Ao invés de utilizar um único candle contrário, eu posso utilizar dois ou três candles em seguida, tá? Então, eu entro aqui nesse candle de entrada e só vou sair quando eu tiver dois candles consecutivos contra mim. Ou seja, dois candles de queda. Então, aqui eu tive um candle, tudo bem. Aqui eu tive dois, tudo bem. Um, tudo bem. Um, tudo bem. Aliás, eu tive um aqui, né? Um, 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 um. Aqui eu tive dois, ó. Então, eu sairia aqui, ó. Tá? Aqui seria a minha saída. Então, é uma saída menos sensível, tá? Isso porque eu não estou considerando o gap, né? Se eu fosse considerar gap, onde que seria a minha saída? Seria nesse candle aqui, ó. Tá? Porque aqui eu tive uma queda deste candle para esse. E aqui eu tive uma segunda queda, né? Considerando a diferença entre fechamentos, eu sairia aqui, ó. Tá? Para você ver que cada uma dessas formas que eu estou falando ainda existem variações delas. Então, essas são muitas, muitas formas mesmo de montar um stop. E uma terceira categoria, né? Eu já falei dos candles, dos stops fixos. Eu já falei do stop móvel. Existe uma terceira, que é um stop no tempo. Tá? É uma terceira forma de se stopar. Como é que funciona isso? É o seguinte. Você precisa fazer um estudo da sua estratégia e ver se faz sentido. Tá? Tem estratégias que se elas não andam logo no início, a probabilidade dela dar prejuízo é muito alta. Para esse tipo de estratégia é excelente o stop no tempo. Então, você pode determinar, por exemplo, que depois de cinco candles, você vai encerrar a sua operação. Não interessa se está no lucro ou no prejuízo. Nesse caso, né? Nós entraríamos aqui, neste candle. Um, dois, três, quatro, cinco. Neste candle aqui, a gente sairia da operação. Independente de qualquer sinal, independente de qualquer coisa. Completou cinco candles de operação, eu saio. É claro que esse número, ele não é arbitrário. A gente não chuta assim, ah, cinco, oito. Não é um número que você tira da cabeça. Tem que fazer o teste para saber qual o melhor número e se aquilo faz sentido. Tá? Porque muita estratégia, ela tem essa característica de quando ela funciona, quando ela dá lucro, ela anda logo no início. Quando ela começa a patinar logo no início, ela já não anda e tal, porque vai dar prejuízo. Então, você já sai logo. Então, faz muito sentido para esse tipo de estratégia, tá? Essa é uma das formas de usar stop no tempo. O próprio stop no tempo também tem várias formas de você fazer, tá? Uma outra forma de usar stop no tempo é você determinar um tempo fixo, tá? Isso é muito usado por day traders, né? Que tem que encerrar a operação no final do dia. Mas eles fazem isso porque não pode manter a operação para o dia seguinte, tá? Mas você pode usar isso como estratégia. Você pode, por exemplo, determinar, ó, eu vou sair na sexta-feira, tá? É um stop no tempo. Toda sexta-feira eu encerro minhas operações. Ou na quarta-feira, ou na segunda-feira, tá? Ou no dia, sei lá, no dia dez, ou no último dia do mês. No último dia do mês eu sempre encerro minhas operações de swing ou de position, por exemplo, tá? Ou se está fazendo day trade, três horas da tarde. Chegou três horas, eu vou encerrar a minha operação. Fixar um limite dentro do tempo ali, um limite de saída, tá? Um limite para a operação. Isso também pode trazer um resultado muito interessante para várias estratégias. Mais uma vez eu repito, tem que fazer os testes para saber se funciona ou não, se faz sentido ou não para a sua estratégia. E se você não sabe como testar e quer aprender como fazer esses testes, não deixe de assistir o meu aulão, Estrategista Quant, o link está aqui na descrição do vídeo. É só clicar lá que eu vou falar bastante, explicar como que funcionam esses testes para você que quer aprender como fazer esses testes no trading. E para vocês que estão em dúvida se fazem operações de swing trade ou operações de day trade, eu vou deixar um card aqui para vocês sobre um vídeo onde eu mostro um comparativo entre vantagens e desvantagens dessas duas abordagens, o day trading e o swing trading. Espero que gostem do vídeo, vejo vocês lá, um abraço e até mais.